Música Como a ação concreta da campanha da fraternidade 2017, biomas brasileiros e defesa da vida, a diocese de Santo Amaro, a partir da paróquia Santa Cruz, fez uma experiência fantástica. Enviou para o bioma amazônico duas espécies para conhecer a nossa região amazônica. Até os bandos pousarem na Amazônia, foram mais de 2.500 quilômetros percorridos pelas duas espécies da mata atlântica. As ararinhas azuis e os joões de barro. O grupo permaneceu por uma semana na cidade, com atividades missionárias voltadas às visitas domiciliares urbanas e ribeirinhas. Visitaram também obras sociais, como o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, da diocese de Humaitá, que recebe cerca de 120 idosos. Além do Centro Terapêutico 12 Apóstolos, que atende mais de 20 pessoas que lutam contra a dependência química. Também participaram das atividades da igreja local, como avaliam os jovens missionários. A nossa experiência está sendo incrível. A gente está vivendo dias maravilhosos, dias muito proveitosos e muito especiais. E diferente, porque em São Paulo a gente não tem esse ar puro. Foi muito mais do que a gente esperava, né? Primeiramente porque pensávamos, ah, vamos para a Amazônia. E a Amazônia, para nós, seria encontrar com índios, oca. E na realidade, chegamos aqui, foi uma outra coisa. E foi um prazer enorme. Aprendemos muito com a cidade, com o povo, com a igreja. E foi incrível e inesquecível, sabe? O que a cidade de Humaitá é? Linda, maravilhosa, Jesus te ama e nós também, papo, força, yes! De Humaitá, Amazonas, Antônio da Encarnação, para a Rede Vida de Televisão. Amazônia, Antônio da Encarnação